Estamos de volta, 12 horas e 22 minutinhos, a gente vai trazer uma matéria especial para você que está do outro lado. Ele chegou a morar na rua, mas agora leva a vida como vendedor de garrafinhas na zona leste de Manaus. Você vai conhecer agora uma história de superação. Coloca na tela para mim. É nesta casa humilde que vive José Maria. Aos 32 anos ele tem muita história para contar e uma parte vem da infância. Na década de 80 saiu de Manaus e foi para o interior do estado com a família, mas 5 anos mais tarde voltou aqui para a capital. E aqui nós crescemos, eu e meus irmãos. Hoje em dia acompanhei aqui o desenvolvimento do Nova Floresta, acompanhei também o desenvolvimento do Grande Vitória e esses bairros, a desacensa que é próximo. E eu passei a minha infância ali na grande circular, trabalhando como atendente do cafezinho do seu Edson, que trabalha na feira. Além de garçom, José trabalhou também como catraheiro, mas a maior dificuldade enfrentada na vida foi a perda do pai. E o primeiro patrão e ex-vizinho deu apoio a ele na época. Falar disso o emociona. Um vizinho meu, né, que me colocou no colégio, eu tinha sonho de estudar, então trabalha. Então ele realizou um sonho meu, que era ir para uma sala de aula. Mas não adiantou muito. José se perdeu no mundo das drogas, chegou a morar na rua. O irmão Leonardo, com quem vive na mesma casa, temeu pelo pior. Era preocupante, né, que nosso irmão não sabia se ele estava bem, né. Tinha preocupação de meu telefone tocar de madrugada, ó, seu irmão faleceu, mataram seu irmão. Tinha aquela preocupação, aí quando ele apareceu aqui em casa, a gente dá um prato de comida para ele, entendeu. Foi depois de perder um amigo que José Maria decidiu. Era hora de mudar de vida. Fiquei refletindo, né, eu olhei para minha filha, eu fiquei pensando, poxa, eu estou com 33, né. Estou com 33 anos e assim como os filhos dele estão sem ninguém, não vou deixar minha filha, né. Então pensei muito na minha filha, refleti bastante e tomei uma decisão de abandonar o vício. Hoje ele leva uma vida simples, dorme neste quarto, nele tem uma geladeira, fogão, ventilador e cama. Apenas o básico, mas o suficiente para viver. Nas horas vagas gosta de ler, mas quando o assunto é trabalho, aí ele se transforma e leve isso ao pé da letra. O resultado é este, igualzinho ao personagem dos quadrinhos e das telonas. Todos os dias o Batman, ou melhor, o José Maria sai de casa às 9 horas da manhã para trabalhar. Aqui o personagem dos filmes sai da ficção e ganha as ruas da Zona Leste. Na rua onde ele mora, a criançada curte o figurino de Batman. Acho bacana, legal. Ele é bacana, ele é legal, ele é mais criança. Não demora muito e lá vem o Homem Morcego. Aqui ele compra as garrafinhas para revendê-las. No local, encontramos um parceiro de trabalho. O Batman aqui é muito boa, rapaz. Você como ele, todos os dias também está na rua. Estamos na batalha, todos os dias. Já com o carrinho abastecido, ele está pronto para trabalhar, mas não sem antes realizar um ritual diário. Sem sonhos, as perdas se tornam insuportáveis. As perdas do caminho se tornam em golpes fatais. Mas se você tiver grandes sonhos, seus erros produzirão coragem. Por isso, nunca, jamais desista dos seus sonhos. Eu tinha o sonho de ser o Batman e hoje realizei. Com o Batmóvel carregado de garrafinhas, o Batman da Zona Leste vai em busca dos freguesos. E por aqui é assim. Por onde ele passa, mostra muita simpatia. Não demora muito para aparecer o primeiro freguês do dia. Muito boa. Isso aí traz até tranquilidade para as crianças, né? Então aí, muito legal. Depois de andar mais alguns metros, vem outro. Agachando o Batman é ótimo, ela é boa nesse calorzinho, né? Depois, mais outro. E assim o Batman vai levando a vida por aqui. Quando encontra uma criança, a parada é obrigatória. Desde que José Maria começou a trabalhar vestido de Batman, as vendas aumentaram. O lucro por dia pode chegar a 50 reais. As vendas melhoraram bastante porque o Batman é o meu marketing, né? Então eu faço esse trabalho como marketing para melhorar as vendas e chamar a atenção do público infantil. Mas também tem meu lado humorista, né? Que as pessoas gostam de brincar muito com o personagem Batman. Além do Homem-Morcego, ele também já se vestiu de Chaves, Chapolin e Capitão América. E inclusive imita alguns dos personagens. Eu faço o personagem Chaves, né? Como diz assim, já já disse que tão gostoso. E se, 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 os churros, né? E também tem também o sanduíche de presunto que já, já, já disse que, e já, já disse que... É com muito bom humor que ele vai ganhando a clientela e a admiração por onde passa. Gostei muito dele. E sempre eu saludo a ele. E falo muito com ele também. Aí, gostei muito do seu personagem. Além de divertido e trabalhador, o cara é talentoso. Cantar é um dos hobbies prediletos. Aquele restinho de perfume dela que ficou no frasco, Sob a penteadeira lembrando que o quarto já foi um cenário de um grande amor. É isso aí, colega. É assim que é meu dia a dia. E é desse jeito que o Batman segue o trabalho pelas ruas da Zona Leste, Em busca do próximo cliente, sem perder a alegria. Mano, as suas palavras me fizeram de aço, Por isso que hoje eu banco esse palhaço, E levo alegria pro meu povo assim. Nós somos assim, somos da Zona Leste, somos um povo humilde e mais feliz. Conseguimos superar nossas dificuldades quando a gente põe, primeiramente, Deus em primeiro lugar. O povo amazonense é um povo guerreiro. E levar sempre a humildade e esse carisma que a gente temos. Que lição! Isso é que é lição e é isso que a gente tem que aprender nesse período de Natal. E assim eu vou terminando mais um programa da comunidade. Vou me despedindo, mas amanhã tem mais. Ellen Lima, que idealizou a matéria. Muito obrigada, você é talentosa, força e coragem pra conquistar também teus objetivos, viu? E eu quero mandar um beijo pra você, desejar um Feliz Natal e Amaral Augusto também mandou um recado. Você vai ficando aí com o recadinho do Amaral Augusto e a gente volta amanhã. Um beijo, Feliz Natal! Oi, Márcia, bom dia pra você, bom dia a todos que estão ligados no programa agora, o programa da sua comunidade, da nossa comunidade, o programa do nosso coração. Tô passando rapidinho, viu, Márcia, pra te desejar um Feliz Natal e também a todos os nossos telespectadores. Em especial a cada família que nos acompanhou ao longo de 2015 e que neste dia tão especial para as famílias tem a oportunidade de reunir filhos, reunir todo mundo ao redor de uma mesa e se confraternizar. É por isso que eu estou passando aqui rapidinho, pra desejar um Feliz Natal pra essas famílias. Em nome, é claro, da nossa equipe, em nome da minha família, desejar que esse Natal traga a esperança do renascimento. Que Cristo possa nascer novamente dentro de cada família. Que o Espírito real do Natal, que é esse renascimento, possa estar hoje renascendo dentro de cada um de nós, como Cristo foi. Um exemplo de esperança, um exemplo de ousadia, ao mesmo tempo de muita humildade para enfrentar os problemas. Eu queria que também renascesse dentro de cada família o otimismo. Vamos ser otimistas, vamos acreditar, acreditar com muito amor que esse Natal pode ser o melhor de todos os tempos, que o ano que vem pode ser o melhor de todos os tempos para as nossas famílias. É com esse espírito de otimismo que eu gostaria de agradecer a você que está aí do outro lado. Você da capital e do interior que nos faz companhia todos os dias, que nos dá a oportunidade de entrar na sua casa. E é para você que eu estou enviando essa mensagem. Em especial também para as famílias que não estão juntas nesse dia especial. Seja porque algum parente está no hospital, seja porque alguém está viajando ou por outro qualquer motivo. A essas famílias também é aquele abraço de carinho. E não esqueça que Cristo, no dia do nascimento, pode também renascer dentro de você como esperança de um dia estar junto novamente. Quero também, Marcinha, agradecer ao seu Otávio Ramon Neves, presidente do Grupo Ramon Neves de Comunicação, pela confiança no nosso trabalho. A toda a diretoria, a nossa diretora de jornalismo, Marcela Rosa. A quem também estendo aqui os meus desejos mais sinceros de um Natal muito abençoado, com muita saúde e muito otimismo. Enfim, para todas as famílias dos nossos amigos, da nossa segunda família, que é a TV em Tempo. Aquele abraço carinhoso e aquele desejo de que esta noite seja uma noite repleta mesmo, mas de muito, mas muito amor. Você de casa, obrigado pela audiência. Márcia, sua função agora é transmitir aquele abraço especial no seu Carlinhos e a todos que estão no Twitter e na redação. Um Feliz Natal a todos vocês!